Ó, sabe de onde eu falo agora? Eu tô na Avenida Miguel Rosa, aqui na Alemanha Veículos, pra te falar de dois grandes carros que você só encontra aqui, tá bom? Que é o Voyage, esse carro que tá com taxa zero. Já, já o Marcelo vai falar um pouquinho mais sobre ele pra gente. E também o Up. Bom, a gente vai começar falando do Voyage, né, Marcelo? Tudo bom? Com certeza, tudo ótimo. Muito feliz, começando mais uma semana aqui com todos, né? O Voyage, né, que é esse sedã mais querido, mais comprado do país, né? Não poderia ser diferente aqui em Teresina. Um super porta-mala, três anos de garantia, certo? Completo, ar, direção, vidro, trava, airbag, ABS. Eu tenho taxa zero nesse carro. Vem pra cá, pra Alemanha, Miguel Rosa, pra você saber como é que você faz pra sair de Voyage zero. Tá certo, Marcelo. Bom, eu falei no comecinho também, né, sobre o Up. Esse carro que é um carro já mais compacto, né, mas cabe a família toda, Marcelo. Com certeza, o Up caiu na graça do Terezinense, né? O Terezinense adora o Up. É um carro super econômico, três anos de garantia, o mais seguro do país, né? Então, o Terezinense já tá acostumado com o Up. Eu tô com uma parcela de 539 reais nesse carro. Vem pra cá, pra Alemanha, Miguel Rosa, pra saber como é que você consegue comprar esse carro com essa pequena parcela de 539 reais. Bom demais. E ó, o Up, que ele tem um design já, né, é super bonitinho, né? Esse carro é lindo. A gente anda com ele por Terezina, todo mundo presta atenção. Ele é muito lindo. Mas dentro, esse carro também é incrível. Tem um painel lindo, tá bom? Os bancos também, tem todo aí um diferencial. Então, corre aqui, você que tá querendo ter um Up na garagem, um Voyage, ou qualquer outro carro aqui, né, Marcelo? É só vir até a Alemanha Veículos da Avenida Miguel Rosa. Com certeza. A gente tá esperando por você. Vem pra cá, a gente senta, toma um cafezinho, negocia e você sai de carro novo. Valeu!